Fala galera, seus loucos, seus sandálias, sejam bem-vindos a 2Players e hoje vamos para a história, mais uma história das expressões no quadro de onde vem a expressão dor de cotovelo. A expressão dor de cotovelo, o termo dor de cotovelo pode significar o sofrimento no amor ou inveja das bravas. A história da expressão dor de cotovelo, muito usada para se referir ao sofrimento decorrente de uma decepção ou desilusão amorosa é fácil de entender. Na verdade, a origem do termo surgiu de forma natural a partir da figura de uma pessoa sentada no bar, onde você afoga todas as suas mágoas, tristezas, geralmente você afoga bebendo, com os cotovelos em cima do balcão enquanto tomava uma bebida e lamentava a má sorte no amor. Assim de tanto ficar com os cotovelos nessa posição, eles começariam a doer, segundo o imaginário popular. De fato, a expressão ficou bastante popular após fazer parte de letras das músicas de muitos sambistas e cantores românticos, com destaque para o compositor gaúcho Lupicínio Rodrigues, conhecido por compor canções que expressavam melancolia por um amor perdido. Além de ser usada para se referir a dor, pelo amor não correspondido, o termo dor de cortovelo também é empregado por designar inveja ou ciúme. Isso provavelmente tem a ver com o hábito das pessoas darem leves cotoveladas umas nas outras quando querem reprimir ou censurar algo. Dessa forma, a ideia seria a seguinte. Quem estaria criticando demasiadamente alguém, dando cotoveladas, que chega a doer no cotovelo, certamente nutre uma inveja por essa pessoa. Então, uma coisa bem besta, que na verdade você vai no bar e às vezes pode estar afogando uma tristeza lá, sei lá, bebendo até cair lá, afogando alguma tristeza que foi corneado, sei lá, e aí surge uma expressão dessa, que loucura. Então é isso aí galera, não esqueça de se inscrever, dar o like e até mais.